Sim, sim, sim Lembro que ninguém dava na dor no meu corre Hoje todo mundo se envolve Isso é tão difícil pra mim Mas prometi pra minha mãe que nunca ia pegar no revó Mesmo pra doer eu senti fome Porque lá de onde eu vi Eu vi vários morrendo nessa vida louca Vários menores já trampam na boca Eu muito novo fazendo meu banho Pra dar uma ajuda pra minha coroa E alimentava umas oito bocas Mesmo quando a comida era pronta Mesmo quando era um barraquinho Que faltava água pra lavar uma roupa Não é que a conta de casa A gente quitou mãe Merecedora demais Faltam luz, faltam dinheiro Mas nunca faltou fé Bem são minha mãe e meu pai Bem são minha mãe e meu pai Lembro que ninguém dava na dor no meu corre Hoje todo mundo se envolve Isso é tão difícil pra mim Mas prometi pra minha mãe que nunca ia pegar no revó Mesmo quando eu senti fome 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 Porque lá de onde eu vi Eu vi Poça de sangue no chão No oceano de distância dos adversários Que não viveu metade do que nós viveu E tá querendo um triplo do salário No zoológico de notas, menor vira bicho O jacaré é rinocinante, é um efeito manada Amiga que o filho chora, amanhã teve O problema é que ela não pode fazer nada Pensa no Belmondão, girou, Nicole Ontem negamos o contrato de 100 mil Cês são as marcas mais vendidas no mercado Quase, eu sou o preto mais embaçado do Brasil Caveira, eles queriam sua caveira mesmo Mas o que viram foi você encher a carteira menor Pra sua coroa, sorriso, conforto e nada menos Vou desenhar porra pra ver se eles entendem melhor Oito boca com oitocentos cotos ou menos Olha os números e quem diria Paulo Guedes tem doutorado em pá E a mãe preta analfabeta é quem entende de economia Fizemos virar real, que era utopia Quer dizer, fizemos virar dólares Fazer melhor, duvido muito Tô nossa opção, convido com isso Lembra que ninguém tava na dor no meu corre Hoje todo mundo se envolve Isso é tão difícil pra mim Mas prometi pra minha mãe que nunca ia pegar no revolver Mesmo quando eu senti fogo Porque é lá de onde eu vim Eu vi 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 Eu vi